Sacha Schneider nasceu na Rússia, mas viveu a maior parte de sua vida na Alemanha. Porém, teve que fugir do país no começo do século XX, com medo de ser preso e perder os seus direitos civis por ser gay. Ele também é o autor do Jesus mais sarado da história da arte, então fica até o final do vídeo para você conferir. O estilo de Sacha explora imagens fantásticas, bem características do simbolismo. Seu traço acadêmico supervaloriza os corpos idealizados do modelo clássico, com músculos bem delineados e tonificados. Sacha era chegada em fazer padrõezinhos, tanto que se tornou sócio de um centro de musculação e contratava vários dos frequentadores para serem seus modelos. O artista misturava o seu desenho acadêmico ao universo da super-realidade vinda de mitologias, lendas e religiões, e nos rende boas visões como o encontro entre esse Jesus bombado e Satanás. Eu falei que essa obra era inusitada, não falei? Olha só! Obrigado! Obrigado! Obrigado.